Nós viemos do Nordeste, eu tinha 10 anos quando eu e minha família viemos pra cá, pra São Paulo, em busca de novas oportunidades. A primeira vez que eu ouvi falar de ensino profissional, eu tava num ensino fundamental e uma professora falou disso pra mim. Aí eu comentei com o meu pai e aí ele falou, bom, você não vai poder ir, a gente tem que trabalhar. Então na cabeça dele é trabalhar, trabalhar. Essa professora que me indicou o ensino profissional conversou com ele. Foi a primeira vez que um professor fez diferença na minha vida. Fui pro Senai, fui aprendiz num curso técnico, curso de aprendizagem industrial de mecânico de usinagem. Fui convidada a participar da Olimpíada do Conhecimento, na modalidade de desenho mecânico em CAD. A gente não tinha nenhuma referência de uma pessoa que tinha tido a vida transformada pela educação. Meu pai já tinha voltado pro Nordeste, morava com a minha mãe e meus irmãos. Eu já recebi ligação da minha mãe falando que não cozinhou feijão porque não tinha dinheiro pra trocar o gás. Como eu sou da escola de Campinas, a equipe de treinamento é da escola de Araraquara. E aí eu ia bastante pra lá, eu ficava em hotel e tinha todo aquele café da manhã e sempre lembrava da minha família. Porque eles não estavam tendo aquilo. E todo dia eu lembrava deles. E veio a notícia que eu ia ser contratada, foi como se fosse uma luz no fim do ano. Veio no momento certo, sabe? E aí eu fui contratada, eu posso ajudar a minha família com o que eu posso. Meu pai hoje não tá aqui, não quer dizer que agora eu sou trainee, resolver os problemas. Não, meu pai continua lá porque ele gosta muito da roça. Não tá tudo resolvido, mas eu sei que se ele ligar pra mim e falar que não trocou o gás, eu consigo ajudar. O Senai mudou a minha vida, a educação mudou a minha vida e a da minha família. Parece surreal, nem parece que tudo aconteceu na minha vida. Então, muito obrigada pelas oportunidades e obrigada pela atenção também. Aplausos 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 Amém.